Música Fala rapaziada, beleza? Wolf Eguiz 3, vindo a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente pra um mod aqui no Minecraft, né? Vocês estão curtindo muito os mods aqui no Minecraft e tudo mais Vocês sempre me pedem vários e vários mods, né? E esse daqui galera eu recebi lá no meu e-mail por um inscrito, velho Não lembro o seu nome, mas muito obrigado, beleza? Bom, o que que é galera? É um Minecraft mais realista Você me pergunta, Wolf, por quê? Bom, aqui você tá vendo que é normal, né? Mas, ó, 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 se a gente descer Olha isso galera Não tem quadrado no Minecraft Não tem quadrado Tudo é meio redondo, velho Um Minecraft redondo, velho Mano, mano, olha isso Não tem galera, não tem um quadrado Olha a caverna Olha a caverna, é tipo um túnel Olha isso Muito louco galera, sério Muito da hora, velho Caraca, mano No cara que pensou isso, o cara foi genial, né, velho O cara consigo deixar o Minecraft sem quadrado, velho Ó, só tipo as árvores Que daí não dá pra deixar mesmo, né? Mas olha isso galera Olha isso, mano Caraca, mano Tá de parabéns De verdade, velho Caraca Bom, o nome desse mod, galera É No Cubes Mode Tipo, sem cubos, tá ligado? No Cubes Mode Vou entrar na descrição pra vocês baixarem, beleza De jogarem Eu não recomendo pra vocês, tipo Jogarem, tipo Com isso aqui Porque é legal de se ver Mas não é legal de se jogar, velho Eu meio que enjoo a visão, entendeu? Meio que, sei lá É meio esquisito Então, tipo Eu não jogaria, entendeu? Eu não jogaria Porém, vocês podem jogar, né? Vocês são meio doidão também, né? Vocês são meio malucos Mano, eu gostei, velho Vou falar pra vocês, mano Eu curti, mano O que vocês acharam, galera Desse mod aqui, velho? Caraca, olha o pico da montanha Que da hora, velho Caraca, que louco Na moral, velho Caraca Eles inventam cada mod No Minecraft, né, galera? Que impressionante, né, velho? Caraca, mano Por isso que Minecraft É um jogo sensacional, né, velho? Mas, caraca Bom Não tem muito o que mostrar no mod, né, galera? É só isso aí, mesmo Tipo assim É o Minecraft sem cubos mesmo, né? Então, mano Não tem muito o que mostrar Olha a caverna Olha a caverna Olha que coisa sensacional, velho Olha isso Que coisa linda Na moral, velho Que coisa linda Na moralzinha mesmo, velho Nossa senhora Curti pra... Curti pra caramba, velho Na moral Bom Não tem muito o que mostrar É só isso mesmo, né, galera? Então Eu espero que vocês tenham curtido aí Beleza, mano? Igual eu curti Quem quiser jogar Vai estar na descrição Galera Se vocês tiverem algum mod Que queira 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 Que eu trago aqui pra vocês Aqui no canal, galera Comentem aí embaixo Ou me mandam no meu e-mail O mod O nome do mod Ou me mandam, sei lá Deixando nos comentários Me mandam no Twitter Me mandam aonde você achar melhor, galera Porque eu sempre vou ver Só no Instagram Que é meio complicado Porque no Instagram Eu uso mais pro... Pra colocar foto Não fico lendo Tipo, comentário do Instagram Só do YouTube mesmo, entendeu? Então É isso aí, galera Então Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza? Já sabem Deixem aqui O like Por favor Que é super importante Pro vídeo Reparou o canal, beleza? Hoje já tivemos Dois vídeos no canal, galera Tivemos uma animação aí Às três e meia E tivemos Minecraft O filme É, meio dia e meia E vamos ter um vídeo também Depois da live aí Do resente, beleza? Então Fiquem super ligados Aí no canal Beleza, galera? Mas então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como eles tenham achado E é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá que é nóis, ok? Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau